Música Nesse vídeo você vai aprender uma dica super bacana para você criar forminhas utilizando a técnica do scrapbooking. São forminhas rendadas que a Arismar vai explicar para a gente. Tudo bem Arismar? Tudo bom, Rui e você? O scrapbooking está em diversas partes, principalmente na decoração de festa é uma grande tendência. Nossa, total. O pessoal procura muito em aula para ideias de festa, ideias de forminha, de convite. Então assim, a procura é grande. E um dos pontos mais importantes da mesa é o doce. O doce, né? Só faltou trazer o doce, né? Brigadeiro, beijinho, bom demais. Olha só como as forminhas dão um charme especial para a decoração, hein? Isso. Fica bem diferente, né? E você trabalha as cores de acordo com a sua festa, né? E só usando furador. Só com furador. Como é que você faz, então? Vamos lá. Para essa forminha aqui, eu vou ensinar a fazer essa forminha, que é o modelo tradicional, né? O quadradinho. Eu usei uma base aqui na forminha, que é um quadrado escalope, certo? Esse furador, então... Esse furador, o quadrado escalope. Cortou assim. Isso. Tá. Para a forminha, a gente utiliza o furador, o nome dele é mini envelope, tá? Que aí sai com o formato da forminha. Certo. Certo? E aí... Esse é de três? Três polegadas, é o tamanho, é o furador max. E aí que vem o grande diferencial da sua forminha, que é a renda trabalhada. Com o que eu vou fazer? Com as cantoneiras, né? A gente tem aquele costume de que cantoneira é só para canto, né? Como o nome diz. Sim. Mas a gente usa também para fazer esse trabalho. A cantoneira, ó, ela vem com essa base. Tá. E para a gente utilizar, vai ter que retirar essa base. Que é facinho, né? É facinho de retirar. Então você tira e aí você tem um furador sem a base, né? Já se transforma em outro furador. Como que eu vou fazer? Virado para o desenho de frente para você, você vai posicionar, ó. É sempre interessante você procurar uma cantoneira que já acompanhe o desenho da sua forminha. Então você encaixa direitinho e é só furar. Esse daqui é mais durinho, então eu sempre utilizo a mão. Ó. Já deu o detalhe. Já deu o detalhe. Só furar todos os lados? Rendou todos os lados. Nossa, que fácil, hein? É. E é rápido. Olha aí, você que quer produzir a sua própria decoração, uma decoração bonita para a sua mesa, vai ficar demais, hein? Fica bem diferente, ó. Rendou todos os lados. É importante posicionar direitinho para não ficar torto o desenho. No começo, pessoal, não se preocupa que vai furar errado. Mas, infelizmente, você vai ter que descartar o seu produto e fazer um novo. Mas usa uns de teste antes. Não deixa para fazer já direto para a festa, né? Faz, testa antes. E aí, ó, você vinca, faz a dobrinha e transformou a sua forminha. E como é que você cola na base? Como que eu vou colar? Usando a fita banana. É importante ser um tamanho grande da fita que ele cubra quase que o fundo todo da forminha. Por quê? Na hora que você coloca o doce, ela vai tombar. Então é importante que a fita banana ocupe quase o fundo todo. Você vem no seu quadrado e centraliza. Está pronta a sua forminha. A partir dessa mesma técnica, a gente pode criar outros formatos. Quando você vai trazer até como sugestão aqui, olha só. Isso. Eu usei a flor de cinco pétalas, o furador Max também. E aí eu usei uma cantoneira menor, porque o... Vou mostrar só um. O meu desenho, né? O que eu falei, é importante ver uma cantoneira que caiba no furador que você escolheu. Então você posiciona aqui, ó, na pétala e está pronto, ó. Já transformou. Aí é só dobrar também e tem uma outra forminha. Também com a fita banana, você cola no fundo. Agora é só preparar o brigadeiro, o beijinho e colocar aqui, olha. Olha que legal. Esse aqui você põe aquele docinho bem pequenininho, né? Esse daqui já é um brigadeiro gourmet, né? Esse já cabe um grandão. Ah, eu prefiro esse daí. Obrigado, Viorismar. De nada, Rô. Olha, aproveite então pra você curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal Rogério TV. Isso que é bacana, né? Porque essas dicas são realmente pra que você saiba aí aproveitar todos os materiais que você tem na sua casa. Estimular a sua criatividade. E ver que a partir dos furadores, a gente não precisa se limitar com os desenhos dos furadores. Dá pra criar muitas outras coisas. E ao longo aqui do nosso canal, a Arismar vai voltar com muitas outras ideias. Até a próxima! Música Música